Do livro Autópsia de José Rui Teixeira Ainda para Herberto Helder Há meses que guardo estes poemas sem saber ainda O poeta publicou um livro por estes dias Está velho, poeta Sobrevive Inibe-me o meu mestre, agora sem escrúpulos Velho gastado Inibe-me Ou morre ele, ou morro eu Ou morre ele sem retórica Coveiro de onirismos, esmagado sob o peso do seu mito Amo como se me doesse comovidamente a intenção de chorá-lo Ser poeta é mais difícil do que desejar a morte Escrever uma obra que nos sobreviva É um exercício inútil No fim, desaparece tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau